Já sai na frente aí daí, vai na frente Vamos ver agora se tá gravando né, que olha Gravei um vídeo ali passando pretinho, coisarado e não tava gravando Não tem mais ninguém, tem um pilar lá atrás Nada que eu derrubo o posto Meu Deus Batei mil, viado Vai bater em mim né Você fez uma pressão pra trás que eu achei que ia bater em mim Não, 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 geração saúde pai Sem tomar dois Tô te falando cara Tô te falando, não toma? Parei, tomava mas parei Olha, depois que eu entrei eu tirei e nunca mais tomei cara É difícil Nossa Faz o que, faz uns 5, 6 meses que eu não tô uma pilinha Onde vai ser só não é? É só não é? né, meu? Ai, pô, meu Deus. É, e o Cubeca mandou mensagem aí hoje. Comentando a história, só os mídia. Sabe se mordendo também pra tá junto, né? Eu nunca comecei com ele, pessoalmente. Só pelo Instagram. Não é uma pena. Ai, ai, ai. Meia-noite, meu Deus. É, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E se eu aguentar, aí, tem lá, né? Não, não aguenta. Ai, 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 ai. Se chegar lá, o velho já vai tá lá. Vou dar uma discreta, né, velho? Ah, cara. Eu não, eu não vou, eu não vou dar uma bicicleta, né? Eu não vou dar uma bicicleta. Eu não vou dar um bicicleta, né? Eu não vou dar um bicicleta. Eu não vou dar um bicicleta. Ai, ai, ai. É uma bicicleta, né? 2 e 2, né? É, aqui. Eu tô mostrando, pô, de, é. Chega lá, eu tô até quando ele me der. Deixa eu que ele vai descarrega primeiro. Descansa bem Esse daqui pra ver o celular Tá lento Desampiar Aí Dei um grau no carro valendo E roda E inserei chassi Inserei tanto Só inserei a gabina Porque não tinha mais sere Nem inserar Aô O Gia Só queria a badina dele Mais coca Não Tô só na água Deixa eu ver isso aí Aô Tesão Já tô com nojo dessa badina amarela Vem semana que vem botar uma nova Se Deus quiser Eu tô lá pra pintar E ó Baixei o volante Agora ó Volante no colo Esquece pai Agora vai ficar desão O fofó Falei quando eu sempre Instalar o som semana que vem Também já Deixar tudo no jeito É só o que falta Também é o meu som Pra ficar Yes Na hora que eu botar a badina Eu vou cortar aqui Dois dedos Esse parabá E aí quem vem da frente Assim Vai representar mais alto Vamos lá o que passa Rapaziada Estamos aí arrochando o carro Começando mais uma semana Em busca de São Paulo Só de boa Numa boa Tem um levezinho aí Carreio lá na Via Verde Lá perto de casa Lá Tô indo pra Guarulhos Aí tá só o filé Quatro mil quilos aí só Por cima do carro Aí tá indo o eu e o Thiago De novo É os agregados Os andam juntos Só Aí temos aí Ele parou pra pagar o pedágio Opa Opa Baixei o volantezinho Mas ficou tesão Pra andar Cê tá Cê tá maluco Ai 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 Hoje dei aquele talento no carro Que nem eu fiz um videozinho ali Mostrei ele um pouco Só faltou encerar a gabine Mas acabou a minha cena Tive que comprar uma Cadillac de novo Aí baixei o volantezinho Um dia que ficou tesão E olha aí Tu é doido Aí ficou outro caminhão agora Pra dirigir Daí Vinte vezes maior Tu é doido Ai 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 E vamos dar Mais uma semana Tomara que essa semana Dei pra fazer três reais De novo Vou tapar Pra faturar Se não tem bom lascado Tu é doido E vamos dar Já se inscreve no canal Curte Compartilha Comenta Deixe sua dúvida Se tiver alguma dúvida E é nóis E não se esquece da rifa lá Do linkzinho lá da rifa O link tá na bio do meu Instagram A rifinha do iPhone 13 Pro Max Ou oito mil Oito mil no Pix Você escolhe Vai lá e já Compre o seu número É nóis Tamo junto Tchau